Deixa eu chamar aqui a Antônia Fontenelle, olha que alegria, vai participar aqui ao vivo com a gente do fundo do baú que vai ser muito bom a gente conhecer um pouco mais aqui da história da Antônia Fontenelle Deixa eu ver, conectando, olá! Querida! Tudo bem com você? Finalmente! Tudo bem, Lu? Pedir desculpas pra você, pra sua galera aí, seus seguidores, que eu tô com a cara lavada Deixa eu ver, essa luz tá boa? Como é que tá? Tá ótima, tá ótima! Mas eu acho que hoje em dia é muito isso, né Antônia? Cada vez mais a vida real, a gente como a gente é de verdade, né? Eu não vou te falar pra aparecer sem maquiagem, porque minha pele tá meio detonada, massa, adoraria! Minha irmã, olha, eu vou aproximar aqui pra galera ver, ó, tá descascando, porque eu com 46 anos, pela primeira vez na vida eu fiz peeling Aproveitou a quarentena! A minha dermatologista, a doutora Bárbara, ela quer fazer tudo em mim, que é ela que cuida da Kelly, que a Kelly tem aquela cara de 15 anos até hoje que a doutora Bárbara, ela faz tudo e a doutora Bárbara pede Eu sou rebelde, tinha que ter nascido homem, sabe? Mais fácil! E aí, eu só coloquei protetor solar, tô aqui com essa cara lavada pra evitar ficar enchendo de maquiagem Tá ótimo! Bom demais, bom demais de ter aqui, fazendo essa transmissão do fundo do baú, ao vivo agora, aqui pelo Instagram Justamente pra conhecer mais da sua história, Antônia Fontenelle Eu tava comentando com o pessoal aqui antes, que a gente vê você nos vídeos, comentando de diversos assuntos E isso acontece com várias outras personalidades, já deram muitas entrevistas, mas tem coisas que a gente sabe, todo mundo guarda ali no baú de recordações, momentos importantes da vida Que muitas vezes a gente não tem oportunidade de contar numa entrevista, né? Nunca tem a ver com o assunto que a gente tá falando ali Então são esses momentos que eu quero resgatar aqui no fundo do baú pra gente conhecer mais da vida dessa piauiense, não, brasiliense, na verdade, né? É como eu, eu sou brasiliense também É, é É, brasiliense, mas que morou também no Nordeste, hoje mora no Rio de Janeiro, é uma vida, 47 anos, né? Você falou 46, 46, na Wikipédia tá 47 Eu já rezei pra santo que eu nem conheço pra pedir pra diminuir o ano, porque depois que a gente faz 40, um mês a mais já faz diferença E o povo aumentou o ano, eu não sei porquê Mas você sabe, Antônia, já tem gente falando aí que esse 2020 a gente não vai nem contar pra idade, porque, né? Não tá valendo, ninguém tá fazendo nada Não tá valendo Ano que vem eu vou fazer 46 de novo Maravilha Olha, Antônia, Antônia Fontenelle de Brito, né? Antônia Fontenelle de Brito, nasci em Brasília, como eu falei, hoje morando no Rio de Janeiro Mas você teve, logo depois você foi pro Piauí, é isso? Eu fui adotada com dois meses de idade, na verdade foi o seguinte, a minha mãe me levou pra um lugar no Ceará chamado Chaval, que é o lugar dela, com dois meses de idade, né? Porque é aquela cearense que foi pra construção de Brasília, né? Candanga, né? Candanga A original Original, Candanga original E aí, minha mãe, Luzia, nunca teve filhos, né? Não teve a dádiva de poder ter filhos e aí me adotou E adotou, eu tenho um irmão também, 10 anos mais novo que eu Agora, Lu, eu sou a cara da minha mãe adotiva e ele é a cara do meu pai A convivência A convivência é muito doido A gente se parece muito Os meus maridos que conheceram, o único que não conheceu minha mãe, pessoalmente, foi o Jonathan, mas os outros todos eu levei lá E eles, quando faltavam de lá, eles ficavam me chamando de Dona Luzia Você foi casada três vezes, é isso, Antônia? Quatro Quatro vezes Eu acho impressionante Eu só casei um, eu acho impressionante esse pessoal que vai, que casa Ih, Lu, foram casamentos longos O primeiro foi quatro anos Mas quando ele foi morto, a gente já estava separados Separei dele, o Salvatore tinha 11 meses Quando ele foi morto, o Salvatore tinha sete anos Mas em seguida eu engatei em um outro relacionamento Que durou nove anos Durou nove anos E depois conheci o Marcos Aí fiquei dois anos E o intervalo do Márcio para o Marcos foram de dois anos E do Marcos para o Jonathan também foi de três anos Não foi assim, né? E aí o Marcos sete anos E o Jonathan foi o mais curtinho Dois anos, mas me deu o presente da minha vida, Salvatore Delícia, né? Anima, gente É um trabalhão, mas anima Eu não sou mãe, mas imagino Ai, Deus me lembre Daqui a pouco o Jonathan está vindo buscar ele Eu já estou sofrendo É Eu quero aproveitar esse momento aqui Para convidar o seu público A conhecer o canal Luciana Livieiro no YouTube E esse quadro que a gente está gravando aqui hoje Você está falando, eu estou olhando Tem muita gente aqui que me segue Que está aqui, acompanha a nossa conversa Sim, são todos super bem-vindos Tanto aqui no meu Instagram, no Livieiro Quanto no meu canal, no YouTube Luciana Livieiro Onde a gente faz esse quadro fundo do baú A ideia desse quadro, Antônia, surgiu Porque eu sou uma pessoa que guardo muita coisa Porque a minha memória é uma porcaria Então eu guardo ingresso de show E eu olho e falo Nossa, eu fui nesse show Coisas que eu nem lembrava Então eu guardo muita coisa Inclusive lá no canal no YouTube Tem um baú da Lu É uma playlist São 30 vídeos Em que eu mostro as minhas recordações E nisso, só nessa viagem De a gente mexer nessas coisas É tão gostoso, né? A gente relembrar Eu tenho Bons momentos da vida marcantes Que eu falei Olha, se eu guardo Um monte de gente por aí guarda também E eu quero conhecer essas relíquias Que vocês guardam Você é de guardar coisas, não? Eu não sou Eu guardo por um tempo E depois eu me desfaço Porque senão eu não tenho condição Por exemplo Outro dia eu estava desocupando o meu escritório Para montar um estúdio para o meu filho mais velho E aí eu estava vendo a quantidade de revistas Que eu guardei ao longo Desde quando conheci Marcos Paulo Desde quando as pessoas começaram a me conhecer E tem interesse por mim Cara, eu ia quase no teto de revistas E aí eu até mostrei aqui Para algumas pessoas no story Muitas... Na época era caras, contigo, quem? Na época a gente tinha revista de papel, né? Mas era tanta coisa Tanta matéria Tanto jornal Tanta coisa Eu falo Gente, olha A gente próprio esquece Imagina o outro, né? E a história Eu guardei algumas E outras eu joguei fora Porque não tinha mais como guardar aquilo tudo Agora eu separei três coisas Para você aqui Que eu fiquei na dúvida Assim De uma só Mas as três são muito importantes Eu guardo com muito carinho Já é para mostrar agora? Bom, podemos começar Estou curiosíssima Aposto que todo mundo está curioso também Tá Então deixa eu te mostrar aqui Ó Vocês estão vendo aí, galera? Tá dando para ver direitinho? É aquele de areia, né? É Isso é uma arte de areia Coisa linda Daqueles artistas cearenses, né? Que ficam lá em Canoa Quebrada E em alguns lugares Em algumas praias do Ceará Isso aqui é o seguinte Eu estava começando Eu já estava há um ano com o Marcos E aí a gente... Eu não fui para essa gravação no Ceará Que foi uma parte da Malhação Que foi o ano da Malhação que eu fiz parte Foi a temporada de 2009 para 2010 E ele mandou fazer isso E trouxe para mim Isso aqui pesa tanto, Lu Eu estou com dor na coluna Esse braço está... Não, é riquíssimo, né? Porque a gente vê esses trabalhos Mas esse aí, olha a quantidade de detalhes A linha da rua É isso Canoa Quebrada Canoa Quebrada Uau E aí ele trouxe para mim E eu achei incrível Assim, isso aqui de perto Você olhar Você tem um troço De tão bem feito Que é Como que alguém consegue fazer isso na areia, né? E ele trouxe para mim E eu guardo isso com muito carinho Porque o Marcos era super preguiçoso Dessa coisa Trazer coisa pesada Qualquer coisa que incomodasse Aquela coisa que olha Ai, não vou levar Não quer ter trabalho É É A roupa era com ele mesmo Enchia malas e malas Comprava e trazia Agora, para ele trazer isso aqui Ele trouxe na mão E é pesado para caramba E... Para não quebrar, né? Então eu guardo isso com muito carinho E... Que é uma lembrança muito boa De uma época muito boa A gente estava recém se conhecendo Foi no início de um trabalho Muito bem sucedido Da gente junto, né? E o segundo Vocês vão ter um troço Olha isso aqui Eu não sei se estou conseguindo mostrar Direitinho Dá para ver Uma fantasia de palhaço? É Isso aqui foi aniversário De um ano do Samuel Que hoje tem 24 anos E aniversário de um ano de Salvatore Que eu guardei Que legal Você usou no Salvatore depois também? Usei Usei no Salvatore Os dois Porque disseram que fazer o primeiro ano de circo É legal, né? Traz sorte Tem uma coisa assim Me disseram isso E eu acreditei E fora que é uma festa bonita Colorida Dá para você fazer Sim Muitas coisas, né? Tá no Google Galera, tem muita foto no Google Desse aniversário Não sei A época do Salvatore Do Samuel não tinha, né? Não tínhamos ainda Ó, o Samuel está com 21 O Samuel fez 24 Agora é dia 13 E o Salvatore? Salvatore Salvatore vai fazer 4 em julho Uau Uau 20 anos de diferença 20 anos de diferença E como é que foi pra você ser mãe 20 anos depois de novo? Começar tudo de novo? Nossa, foi um susto Eu casei com quase 40 graus de febre Porque eu descobri 3 dias antes Nossa Eu não vi meu casamento passar Eu vi depois por fotos, vídeos Mas eu estava transtornada no dia E o Lucas Anderi Que fez meu vestido Meu vestido é incrível Muito apertado Muito, sabe? Coisa mais linda do mundo Meu vestido Gente, tudo que eu estou falando Está no Google Quem tiver curiosidade Está na quarentena Ninguém está fazendo nada mesmo Vai lá olhar É, para mais detalhes Para mais detalhes Para mais detalhes Você tem esse vídeo aqui Você tem que compartilhar Esse vídeo Para todos os fãs da Antônia E se inscrever no canal Luciana Livieiro Manda Eu queria uma cauda Igual das rainhas Que é aquela cauda arredondada O vestido E o buquê Então eu busquei Como que eram os buquês Das rainhas e tal E eram aqueles buquês grandes Sabe? Pesados Pesados Com pontos E se você olhar As minhas fotos Todas Eu estou aqui Eu acho que eu quase entrei Para o salão Para dançar Com o buquê aqui na frente Porque na minha cabeça O bucho já estava desse tamanho E o Lucas É Na minha cabeça Eu já estava barriguda E não era para ninguém saber E o Lucas Anderi No dia que ele foi Ele veio Ele veio para o Rio de Janeiro Ele é de São Paulo Ele veio para o Rio Para me vestir E aí ele falava Ele empurrava a minha barriga E falava O que é isso, Antônia? Que barriguinha é essa? Eu falei Ô Lucas, eu estou inchada Eu estou para menstruar E ele Nossa, encolhe isso Porque está estranho Porque eu tinha provado 15 dias antes E faz uma diferença danada No início de gravidez 15 dias faz uma diferença danada E o Lucas empurrando a barriga Eu não podia falar E o marido do Lucas É pediatra, né? Aí depois eu contei Aí o Fred Lucas, você estava empurrando a barriga O bebê Lucas Uma loucura E eu com febre E eu com febre na festa Porque eu estava muito tensa E eu estava com muito medo Eu falei Meu Deus E por que você queria manter segredo Nessa época? Nesse momento? Porque eu já estou casando Já era um casamento Super comentado Porque eu era com um cara Com a idade de ser meu filho Muito mais novo O Salvatore está quebrando a porta Eu peço sempre para Jamile, o que eu pedi para você, Jamile? É assim, gente Eu vi um vídeo outro dia De um comediante Super engraçado Fazendo live Que ele faz É esse tipo de situação Normal Para quem tem criança Normal Oi, tudo bem, querido? Jamile, me ajuda, meu amor Ele estava quebrando a porta A gente estava aqui Mostrando a sua roupa de palhaço Vai com a tia Jamile Que a mamãe está falando, tá? Está todo mundo vendo Sem escândalo, tá bom? Tchau Você é paciente como mãe Não quer tomar banho E aí Aí você imagina Eu descobri Três dias antes do casamento Que eu estou grávida Olha o escândalo Muita informação Na cabeça das pessoas E eu ainda não tinha feito Três meses Eu descobri Com quase três meses já Então eu esperei Para fazer três meses Para contar Sem falar Naquela coisa louca Que veio na cabeça Que eu passei a vida Ouvindo que gravidez Após os 40 É de risco Então eu tive que casar Não tive lua de mel Porque a gente ia Para as Maldivas Que um padrinho Tinha dado de presente Mas tinha que tomar A vacina da febre amarela E eu não podia tomar E aí você já estava Encanada também Com essa história De 40 anos Não queria ir na esquina Aí comecei Aí depois que fez três meses Eu anunciei Foi uma confusão Da nada E me resguardei muito Fiquei muito em casa Porque fiquei com medo E aí em seguida Veio aquele surto De chikungunya Ai terrível Meu Deus Eu abria o jornal Era assim Crianças e mais crianças Mulheres abortando Mãe interrompendo gravidez Criança Nascendo com microcefalia Mulher foi uma gravidez Mas muito tensa Muito tensa Mas eu vou te falar Tirando isso Eu mesma Fisicamente Foi a melhor Não se compara Com a do Samuel Não sentia uma dor de cabeça Uau Que coisa boa E agora Como é que está a cabeça Ele dá muito trabalho Nossa Eu não me imagino Minha vida Sem essa delícia Sem esse anjo Ele é meu companheiro A gente viaja Eu falo que o Salvatore É mais rodado Que a cadeira The Voice Porque a gente já viajou Nessa vida Aí tá Aí a lua de mel Foi em Bahamas Com o mesmo padrinho Né Os padrinhos Ele joga E aí eu adoro jogar E falou assim Já que você recém separou Tá triste Vamos para as Bahamas E eu levei o Salvatore Para a minha lua de mel Foi ótimo Faz parte né Já vem no pacote Não é? Já vem no pacote Foi ótimo Foi a primeira viagem longa dele Com seis meses de idade Foi um céu de Bahamas Ô Antônia Então essa coisa de você casar Que eu falei de casar algumas vezes Já casou quatro vezes E tal Isso é romantismo da sua parte Apesar de você ser durona De falar na lata Não sei o que Você é Existe uma romântica dentro de você Ou existe uma pessoa assim Que deu vontade E vai lá e faz E de repente Dali um tempo Vai olhar e falar Pô não tinha nada a ver Por que eu fui fazer isso? Quem é você aí? Olha, eu acho que as minhas relações Duraram o tempo que tinha que durar Não acho que seja Por exemplo Com o Jonathan Eu acho que O fato de ter terminado mais cedo Foi de fato a gravidez Foi de fato vir um bebê Ele é DJ Ele viaja muito E aí ele foi E eu fiquei Incompatibilidade de vida Incompatibilidade total Porque quando eu resolvi Namorar um menino Com a idade de ser meu filho Porque se eu tivesse parido Com 20 anos Ele poderia sim Ser meu filho Entendeu? Com 19 Com 19 anos Ele poderia sim Ser meu filho Mas uma cabeça Bem madura O Jonathan É bem maduro Para a idade dele Trabalha É um trabalhador E aí eu queria Depois de tudo Aquilo que eu tinha passado Eu queria viajar Eu queria me divertir E o nosso primeiro ano Foi incrível 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 Foi ótimo Foi super divertido Só que depois ele foi E eu fiquei E aí quando eu A barriga começou a crescer Eu já comecei a entender Que tinha acabado ali Mas foi super de boa Super tranquilo Não teve briga Não teve tristeza Nunca chorei Para o casamento ter acabado Acho que ele passou Na minha vida Só para me trazer O Salvatore Hoje ele entra E sai da minha casa A hora que quer A gente faz Às vezes eu dou uns gritos nele Porque eu tenho idade de ser mãe E eu falo Jora, tá parou E assim acabou É super engraçado Mas você gosta Dos mais novos, né? Tem isso também Não Tem a Orquídea Que dizem que é a Orquídea Que gosta de pau velho Uma amiga minha que brinca Não, não tem isso Você acredita Você não tem preferência Ô Lu, eu sou uma pessoa Sem critério Repara no histórico Bom, o pai do meu filho Ele era ator de TV Desde pequenininho As pessoas não lembram Porque tem tempo Que ele faleceu Depois o outro é lutador Os dois negros Negros lindos Porque tem gente Que só namora negro Só prefere negro Eu não tenho isso Aí depois vem Marcos Paulo Minha idade de ser meu pai Aí depois vem um Sheik Jogador de futebol Nada a ver Com minha idade Você tá aí experimentando, né? Aí depois vem o Jora Tá com a idade de ser meu filho Aí depois vem Um aferrado com o Eduardo Costa Do sertanejo Sabe? Nada habituado Não tem um perfil Não tem um perfil Eu acho ótimo Mas posso lhe falar Que todos Foi, assim Valeu super a pena Enquanto durou São pessoas do bem É que tem homem Que não serve Pra ser teu homem Mas serve pra ser teu amigo Sabe? Com certeza Com certeza Então, assim Não sou inimiga de nenhum Entendeu? Não sou inimiga de nenhum Tenho um apreço absurdo Por todos eles É... Agora, de fato A minha relação mesmo Eu acredito que se um dia É... Eu posso dizer que eu vivi Plenamente um casamento Um romance Em todos os sentidos Foi com o Marcos Já era outra fase Da sua vida também Isso faz a diferença Pra gente, né? Já tá mais E ele também O Marcos já tinha Estado com mil mulheres Entendeu? O Marcos já tinha Experimentado de tudo Na vida É... A gente... Foi uma troca Muito... Muito rica Sabe? Eu aprendi muito com ele Ele aprendeu muito comigo Foi mais... Mas era uma troca diária Assim... E de respeito Entendeu? De respeito E o lado... O homem mais desejado Do país Foi o homem Que não me traiu Mas não teve Nem muito tempo Pra isso, né? Teve sim Sete anos Ah, não Sete anos Eu tinha entendido Dois anos Não, sete anos O Eduardo A gente se relacionou Quatro meses Ele me traiu, né? Porque, assim Não era um namoro Assumido Porque a gente optou Por isso Mas a gente tava junto O Sheik era chifre Que não acabava mais E todos os outros também Entendeu? O Jonathan danado O Jonathan... Você não perdoa? Ou depende da circunstância? Não Eu acho que O combinado não é caro Eu sempre falo Tá afim de ficar com alguém? Entendeu? Me fala A gente conversa Porque o homem é homem Desde os primórdios Eles pensam dessa forma Entendeu? Eu não gosto de ser enganada É só isso E o Marcos Entendeu isso muito bem Entendeu? Os outros não Os outros não tinham cabeça Pra ter a coragem De assumir Ou de Falar Enfim Mas tá tudo certo Então, Antônia Tava perguntando Essa coisa do romântica Porque você é uma mulher Assim que a gente pode Chamar de porreta Aquela que vai Que fala Bom, teu programa Teu canal no YouTube Na lata Já mostra bem Essa personalidade Que não leva desaforo Pra casa Mas a gente sabe Que ninguém é só um lado Você pode ser durona Em um momento E ser mais doce E sonhadora Em outro Você acha que você é Meio assim? Não Mas é claro Eu sou uma pessoa Que entendo as circunstâncias A gente não pode ser Do mesmo jeito O tempo inteiro Entendeu? Há momentos De ser valente E há momentos De ser manteiga Entendeu? Eu sou super cuidadora Assim Eu acho que uma das coisas Que mais incomodaram Eu arrumei homens De personalidade muito forte E eu também tenho Personalidade muito forte Então, assim Sabe aquela frase Dois bicudos não se beijam? Sei Mas também Ficar com banana Não dá, né? Não, não Não me interessa Por isso que acho Que eu tô solteira Olha, eu não mostrei O terceiro Não, ainda não Vamos lá Ah, tá Quer ver agora? Ó, esse aqui é o fundo do baú Pra quem tá chegando agora É o quadro Em que personalidades Como a Antônia Fontenelle Que a gente já viu Em várias entrevistas Não sei o quê Vão lá no baú De recordações Pegar objetos Que eles guardam Pra mostrar pra gente E contar Por que aquele objeto Tá guardado Como uma recordação Importante da vida Você já mostrou Então o presente Do Marcos Paulo Mostrou a roupinha Que tá guardada ainda Ainda tá guardando Essa vai ficar pra sempre A roupinha de palhaço Que usou no aniversário Dos dois filhos Olha, vai ficar A moto que usou a neta Eu iria usar No dia 1 ano Da Charlotte É, Unicex Mas, pois é Pois é Mas não dizer Por ser menina Então, assim Pois é Pois é Mas aí Eu acho Eu acho que a mãe Que pediu que fosse outra coisa A mãe da Charlotte Entendeu? Mas guarda aí Quem sabe Já tinha pensado Uma outra coisa De qualquer modo Ela tá guardada E eu vou Já falei com o Samuel E vou falar com o Salvatore Se ele tiver mais um menino Tem que ser isso E o Salvatore também Entendeu? Guardar Lembrança pra eles Isso já não é mais pra mim Também não pretendo mais ter filhos Não é pra mim, não Isso aí Beleza Nunca diga nunca Vai saber É, não Pois é Mas eu disse Solange Couto Solange é minha amiga Minha irmã Solange Pariu Beijo, amiga 52 anos Que coisa Que é Então Nunca diga nunca Não sabia E a Solange Infartou Quase morreu Eu fui lá Quase bater nela No hospital Porque ela é danada demais Ela esquece a ideia dela E tá ótimo É melhor assim A gente esqueceu mesmo Só que aí Depois disso Ela foi mergulhar Com o marido Foi fazer mergulho Dois meses depois de infartar Mas eu gritava Porque ela foi assim Sai de dentro Você é doida Mas ela é dessas E eu acho incrível Quem seja assim Outra que é assim É a Rosa Maria Mortinha A Rosinha tá com 90 anos E a Rosinha Ela tem mais gás Do que eu Que maravilha Esse texto Eu fiz uma entrevista Com o padre Reginaldo Manzotti E foi num momento Bem difícil Meu assim Não lembro exatamente O porquê Mas eu lembro Que era um momento Muito difícil O padre me deu Esse texto E fez uma oração Em mim Que eu saí Daquela entrevista Renovada Sabe Então eu guardo Esse texto Com muito carinho Esse texto De Nossa Senhora De Aparecida E Você é Católica Mas eu sei Que você Não sei se também Tem um grupo Eu cresci Porque tá no Rio Tem essa cultura Muito forte Também Tem Tem sim Eu cresci No catolicismo Eu fiz Me batizaram Eu fiz Primeira comunhão Crisma Tudo isso Porque O nordestino Ele é católico Né Parte dele É Mas aí tem parte Do nordeste Que é muito candomblé Que é Maranhão Bahia Nordeste também Ah bom Bahia sim Claro É Bahia e Maranhão Maranhão é muito Muito candomblé Tem uma parte Do Maranhão Que eu ouvi dizer Que é um lugar Chamado Codó Que eles trabalham Muito com magia negra Tenho pavor E Mas aqui Um amigo Assim que eu cheguei No Rio de Janeiro Ele me apresentou Uma mãe de santo Que é a Mãe Nara Que até hoje Ela cuida de mim Quando é necessário Pense numa mulher do bem Lu Uma mulher Que me ensinou muito Da religião O Marcos Também era muito simpatizante Do candomblé O pai do Marcos É do candomblé O Vicente E E aí Eu comecei A ter o interesse Pela religião Se você se aprofundar Porque assim Toda religião Você pode usar Para o bem e para o mal Tudo na vida Você pode usar Para o bem e para o mal Só que a Mãe Nara Ela é uma mulher Tão do bem Ela é tão incrível Ela é uma mulher Que ela é alheia a tudo Ela não fica Ela não tem Rede social Ela não fica É uma mulher Que ela é Da religião dela E aí Uma das coisas Que ela me ensinou A primeira vez Que eu fui lá Ela falou assim Minha filha Vem muita gente Ela não me conhecia Foi a primeira conversa Que a gente teve Vem muita gente aqui Atrás de fazer o mal Para o outro Eu não faço Aqui dentro tem Filhos de santo Que trabalham Com essa linha Que é a linha do candomblé Você escolhe o que você quer Ela falou Eu particularmente não faço Porque o mal é dividido Não pense você Que vai fazer o mal E que vai só atingir Aquela pessoa Metade é seu E metade é dela Aí você escolhe Entendeu? Então é uma pessoa Muito do bem E aí às vezes Quando o negócio Está muito ruim Porque as energias Elas estão aqui Elas são terrestres Entendeu, Lu? Você tem que se cuidar Não tem jeito E eu tenho um apreço Muito grande Pela religião Pela história do candomblé Eu sou filha de Oxum Oxumaré É linda a história De Oxumaré Eu acho que por isso Essa coisa de ser cuidadora De cuidar dos homens Essa coisa de ser mãe De gostar de ser mãe Eu tenho um amor tão grande Pela minha neta Sabe? Eu estou Acabei de falar com a mãe dela Elas ficam se dividindo O apartamento delas Está fechado lá Porque eu fico medo De elas irem para a rua Então ela está Parte do tempo Na quarentena A Charlotte fica aqui Outra parte fica Na casa dos avós O Samuel está aqui comigo E a Sabrina está lá Com os pais Que eu fico mais tranquila Então assim Eu sou cuidadora Eu cuido dos meus Eu cuido dos meus amigos Eu cuido dos meus filhos Eu cuido dos meus pais No sertão Seus pais são vivos ainda? Seus pais são vivos, Antônio? Não A mãe biológica é viva A mãe biológica Quando a minha irmã Veio agora recentemente Uma irmã que eu não vi Há muitos anos Que eu só tinha visto Quando eu tinha 15 anos A minha mãe biológica Mandou isso aqui para mim Essa aliancinha Que ela falou Que era a única coisa Que tinha para me dar E coube aqui nesse dedo Eu não tiro mais Entendeu? Então assim Isso é muito bom Porque é a tua história É a tua origem Eu nunca neguei As minhas origens Você conheceu Sua mãe biológica Aos 15 anos? É isso? Eu conheci a minha mãe Biológica Quando eu tinha 15 anos E como é que foi Para você Tipo Preencher Um espaço ali Que existia E numa boa Olha Eu não senti em nada A primeira coisa Que ela me perguntou Ela me pediu assim Você me perdoa Eu não podia te criar Porque ela teve 13 filhos Dois faleceram Tem 10 E assim Eu falei Mãe Eu não tenho que te perdoar Por nada Entendeu? Eu não tenho Eu não tenho nada Eu não sou Eu não me vejo assim Eu fui A rejeitada Eu me vejo a escolhida Porque a gente olha a vida Da forma que a gente quer Eu nunca olho o copo Se tiver pela metade Ah, ele está vazio Não, ele está quase cheio Eu acho que essa é a diferença E vocês mantêm relacionamento? Se falam? Sim, sim, sim Sim Tem muitos irmãos Às vezes Eu tenho contato com três Porque não dá para ter Com todo mundo também Entendeu? Não tenho tempo E não tenho afinidade também Sim Cada um é um irmão Adotivo Meu irmão Adotivo Eu falo todos os dias Você falou que não pretende Mais engravidar Até pela idade Apesar que a gente estava falando Justamente da Solange Que teve filho aí Quase 60 anos de idade Ou com 60, né? Mas adoção É uma coisa que Passa pela cabeça Dessa cuidadora Passa 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 sim Porque eu fui filha adotiva Passa Não é hora ainda Eu sou cheia de planos A história do embrólio Ainda está definido Graças a Deus A justiça Entendeu Que tinha que ser feito O que o Marcos Gostaria que fosse feito Só que aí A gente está numa justiça lenta Do nosso país Entendeu? A Flávia Através da Júlia Que eu não entendo Que seja a Júlia Eu tenho certeza Que é a Flávia Ainda recorreu Mas essa coisa Essa coisa de recorrer De entrar com embargo Não sei o que É só para atrasar o processo Porque não tem mais O que ser feito Sabe? Mas atrasa E é tão triste É tão triste Porque a gente está vivendo Tudo isso, né? Esse soco no estômago Que a gente está vivendo agora O planeta parou O mundo quebrando Sabe? Eu acho que não tem espaço Mais para isso Não tem espaço E é igual, né? Como diria lá Deixa fluir, né? Deixa fluir E eu penso Que é assim O que é mais triste É que eu não fico esperando Esse dinheiro Sair para comprar bolsos Para comprar roupa Para comprar uma cobertura De frente para a praia Nada disso me interessa Eu quero esse dinheiro Para ajudar pessoas Que foi a coisa que eu falo Desde o primeiro dia Que eram planos da gente Sabe? Então eu A coisa que eu mais peço É que um dia Clareie a mente delas Sabe? Agora Saiu um pedido Da Vanessa Que a Vanessa Pediu um adiantamento Que é a mais velha A justiça Deu esse adiantamento Que eu tinha me oposto A esse adiantamento Lá atrás Quando elas venderam A casa de búzios E dividiram por três Eu falei Não vão me ignorar Somos quatro Então eu me opus Mas ainda não tinha acontecido De eu ter ganho Sabe? Aí agora O juiz Deu O adiantamento dela Deve estar saindo Esses dias É um valor alto Mas é dela Tá tudo certo Tá tudo certo Eu só queria Que resolvesse Porque são sete anos Sabe? São sete anos E é muito triste Tudo isso Porque não tem mais espaço Para isso Tem que aceitar Tem que aceitar Entendeu? E aí eu sou também Muito espiritualizada Eu tenho agora Uma mulher lá no sul Que ela trabalha Com radioestesia É uma mulher Que trabalha As energias terrestres Porque eu passei Por um problema espiritual Recentemente E aí eu entendo De onde vem A demanda e tal Eu vi você comentando isso Essa coisa Do problema espiritual Isso é alguma coisa Que alguém tinha feito Alguma coisa para você É por aí? É, é, é É Um trabalho, né? Como se diz Justamente aquela coisa Da parte negra Que a gente estava falando Duas pessoas Uma história é antiga O modus operandi É o mesmo E a outra Eu já tinha sido avisado Que possivelmente Poderia acontecer isso comigo E aí um belo dia Pau Eu falei Peraí Não estou bem O que está acontecendo Graças a Deus Que eu tenho esse entendimento Da coisa espiritual E busquei ajuda E aí eu entendo Que essas pessoas Que passam no teu caminho Para Por exemplo Que assim como Eu acho que elas Me fazem o mal Elas também Têm o direito De achar que eu faço O mal a elas Afinal de contas Estamos Em 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 posições Apostas Em posições Que eu falo Olha O que o pai de vocês Me deixou Eu tenho direito E elas falam Não É o meu pai Você não tem direito A nada Então eu acho Que esses encontros Esses resgates São de outras vidas Porque não faz sentido Eu nunca fiz mal Nenhum a elas É Entendeu? Agora Antônia Até curioso Eu estou vendo aqui Os comentários Tem muita gente Assim Muito Bom Polarizado Como é o que a gente Está vivendo agora É o que a gente Está vivendo Eu vejo Olha Tem um rapaz Que ontem Eu estava falando Com o meu advogado O Nilton Foi fazer uma live Com ele Tem um rapaz Que ele entra aqui E ele me chama de Machista sem escrúpulos Ele estava ontem Ele repetiu isso mil vezes Ele está aqui de novo Então assim Eu tenho certeza Que é uma pessoa Que não me conhece De repente É por uma posição política Entendeu? Aqui entrou um outro Falou Cala a boca Muita gente questionando Por que eu estou fazendo Essa live com você Etc e tal Pela sua escolha política Basicamente E eu ouvi você comentando A questão da cultura Da Secretaria da Cultura Que até saiu uma notinha No UOL Que você mesma já correu Para avisar Olha Não tem menor cabimento Te colocando como uma possível Candidata A vaga Da Regina Duarte E você criticando A situação Em que a cultura Está sendo deixada Abandonada Largada A própria sorte Então Eu não sei Eu começo a perceber Um pouco No que você fala Uma preocupação Com tudo Que a gente está vivendo Não só de coronavírus Mas de como as coisas Estão sendo conduzidas Então eu te pergunto Você está arrependida Da sua escolha política? Não Não, Lu Deixa eu te falar Às vezes Me causa profunda tristeza Tudo isso Por exemplo Eu fiz um vídeo ontem Que eu botei o título Temos fome de cultura Eu mudei até o título Porque as pessoas Viam falar assim A gente tem fome de comida A gente tem isso E eu lamento tanto Porque a gente vive Num regime de ignorância E um povo ignorante É um povo violento A ignorância Ela é valente E isso é muito triste Sabe? Isso é muito triste Eu já viajei muito Na minha vida, Lu E a coisa que eu mais queria É que essas pessoas Que não têm oportunidade Que de repente Estão aqui me xingando Sem me conhecer Por pura ignorância Eu queria tanto Que elas tivessem a oportunidade De viajar o mundo afora E ver o quão o mundo é vasto O quão o mundo é diferente O quanto é legal Você conhecer pessoas civilizadas Sabe? É só isso que eu queria Eu não tenho raiva dessas pessoas Não tenho mesmo, Lu Não tenho mesmo Sabe? O que eu gostaria É que elas tivessem tido A coragem que eu tive De sair do sertão Do Piauí E poder dizer aqui Que eu conheço Toda a costa mafitana Que eu conheço A riviera francesa Que eu conheço Os Estados Unidos E não conheço Nem a metade do mundo Mas o povo que eu conheci Eu falo Meu Deus Obrigada por eu estar aqui Por eu conhecer Obrigada por eu saber Comer uma sardinha Com uma cervejinha no boteco E saber comer um escargot Entendeu? Eu queria que essas pessoas Tivessem essa coragem E essas oportunidades Mas essas oportunidades Não caíram no meu colo Eu cavei Eu busquei Meu filho, você já está indo? Sim Eu percebi Que ela não tem A carteira do olho E isso quer dizer o que? Desculpa Eu estou no... Tá Então eu posso Já vou pedindo Aproveitar pra você Que está aqui Acompanhando essa live Com a gente Pra você Acompanhar o fundo do baú Esse quadro Das recordações Pra você seguir O canal Luciana Livieiro No YouTube E me seguir também Aqui no Instagram No Livieiro Sempre vai ter mais Já tem entrevista Com a Ana Paula Padrão Com a Silvia Pocovic Com a Fafi Siqueira E muito mais No fundo do baú Onde estávamos? Estávamos Estávamos que eu... Ah, na questão de... Dessa... Da falta de respeito Então em relação Ao Bolsonaro Exatamente Em relação A essa história da cultura Eu não tenho Capacidade técnica Apesar de eu saber Quais são as mazeras E o que precisa Mas eu não tenho Capacidade técnica E eu não estou Nesse momento Disposta a encarar A fúria Da maioria dos produtores Que são de esquerda Radical Entendeu? E queriam fazer De tudo Para me destruir Quando na verdade Eu iria entrar Para ajudar É... Que quando eu me opus A Regina Eu me opus por isso Por conhecer a Regina As pessoas esquecem Que eu fui sete anos Mulher do Marcos Paulo O Marcos Paulo Era diretor de núcleo Eu tinha acesso Ao mais alto escalão Da TV Globo Conhecia todo mundo, né? Conhecia e conheço Todo mundo Eu jantava com essas pessoas E ao contrário Do que todos pensam Eu tenho muitos amigos Dentro da TV Globo E gente grande Não é elenco de malhação Não querem desmerecer Entendeu? É quem faz o canal Eu conheço quem faz o canal Eu tenho amizade Com essas pessoas Então eu sabia Que ela não ia segurar Porque eu conheço A Regina Duarte Pessoa física Entendeu? E aí passa a ser Uma indicação errada A pessoa vai pedir demissão Eu não imaginei Que fosse tão rápido A pasta continua parada A cultura no CTI E quem vai entrar agora Tem que saber O que fazer Tem que ter um plano Tem que ter um plano Tem que ter um plano emergencial Tem que ter um poder De articulação Tem que ter agenda E credibilidade Para unir essas pessoas Entendeu? E força, Antônia E força também E para juntar o setor E para juntar o setor Eu fui ver Eu fui ver E para convencer O próprio governo Da importância da cultura Porque a gente tem Que o próprio governo Não entende Essa relevância da cultura Não entende Não entende Não entende Inclusive como uma indústria São milhões de pessoas Ele não entende E outra coisa A TV Globo Bate doído nele E os grandes atores Da TV Globo A galera do alto escalão A pedido da TV Globo Fizeram campanhas contra Porque eu entendo, gente É quem paga o meu salário É quem me deu emprego A vida inteira Eu estou do lado da minha empresa Eu não posso perder o meu emprego Eu entendo essa gente Entendeu? Só que aí O Bolsonaro tomou um ódio mortal Dessas pessoas E o justo paga pelo pecador Ontem eu fiz um vídeo Que eu falei Presidente, pelo amor de Deus Lá dentro do próprio Projac O senhor tem tantos eleitores Que o senhor nem imagina Mas eles estão quietinhos Caladinhos Que eles nunca vão perder O emprego deles E a verdade dessa gente Ele não tem que governar Só para quem é partidário dele Tem isso também Não tem E aí, para não ser injusta Para não ser injusta Eu fui ver a entrevista Do Mário Frias para a CNN Então, os repórteres perguntavam Ô Mário E aí o que você acha Que deveria fazer? Aí ele ia para a defesa do Bolsonaro Mário, mas e a política? Ele ia para a defesa do Bolsonaro A gente não precisa De uma pessoa na parte Para ficar defendendo o presidente Gente A gente precisa de alguém Que faça um plano de cultura Legal Que administre bem Com a pouca verba que se tem Entendeu? E que bote o setor As máquinas para rodar É isso que a gente precisa E você acha que agora A classe está tão desunida Porque o ideal talvez Seria também a própria classe Se unir E pensar juntas Em soluções Até para propor A classe é desunida A classe é pedante Eu nunca vi a raça mais desunida É a raça dos artistas Eles são feitos de panelinha Mas eu deixo muito claro Que a minha batalha aqui Não é por essas pessoas A minha batalha é por quem está por trás A minha batalha é pelos operários da cultura É o bilheteiro É o maquinista É o iluminador É o roteirista É o continuista Essa gente está passando fome Essa gente é frila Um dia eles estão aqui numa produção Outro dia eles estão na outra Eu não estou falando do elenco Do filme e tal Eu não estou falando do diretor Essa galera já... Não, é o cara que faz a iluminação do show É o técnico de som do teatro Do show Da ópera De tudo, né? De tudo São pessoas São mais de 5 milhões São quase... O IBGE levantou em 2000 Final de 2012, 2019 São mais de 5 milhões de pessoas Que trabalham na área da cultura Essas pessoas sofrem Desde o dia que o Bolsonaro entrou E vão ser agora Por conta do Covid As últimas a voltarem até emprego Essa gente vai viver de quê, meu pai amado? Vai comer o quê? Você acha que a... Que a resposta do governo A essa crise Epidemiológica que a gente vive Está sendo adequada? Olha, ô Fátima Ô Fátima Ô Mirna Eu já... Eu já... Eu fiz um vídeo aqui Que eu falei assim Presidente, vem diante das câmeras E fala Não tomem cloroquina Pelo amor de Deus Não chegue nem perto desse remédio Porque aí vem o Dora Vem o Vítio Vem todo mundo falar Tomem cloroquina Porque a ideia é derrubar o cara Ele não é articulado Politicamente falando Ele não faz noção Da liturgia do cargo dele Ainda tem a história dos filhos Um aí Um é acusado de ser do Gabinei Gódio O outro é o deputado O outro é o senador Que está envolvido Sei lá com o quê E esse diz que me disse Esse bichirico da Candinha Atrapalha ele Ele não tem modos de um presidente O jeito de falar Agora o que mais me espanta É que ele sempre foi assim Agora as pessoas exigem dele Que ele seja um lorde Como assim, gente? Vocês votaram no cara Vocês intitularam o cara de mito E agora vocês estão aí Achando feio o comportamento dele? Eu não estou entendendo O que o povo brasileiro quer Eu não estou entendendo Então, para você Era isso mesmo Está ok Era isso mesmo Acho que ele tem se perdido ultimamente Acho que para manter a cadeira dele Ele tem feito alianças estranhíssimas E isso é um problema gravíssimo Mas acredito que ou isso Ou ele não ia resistir E ele é osso duro de ruer Eu admiro ele nesse sentido Ele é cheio de boas intenções Ele é anticorrupção O que já é Agora ele não tem dado sorte Desde o dia que ele entrou É uma pema atrás da outra É derramamento de óleo na costa Entendeu? É a Amazônia que pega fogo É o coronavírus É a cirurgia É a faca É uma pema atrás da outra Eu não sei como esse homem Não morreu ainda, gente É, mas ser presidente é isso aí É uma bucha do tamanho do Brasil mesmo É uma bucha do tamanho do Brasil Me entristece vendo os chefes de Estado Os governadores fazendo política Com um momento tão delicado É tão triste, é tão triste Uma justiça falha É, cara, é uma terra de Malboro esse país, Lu É uma terra de Malboro, sabe? É uma terra de Malboro E pior que agora a gente não pode nem sair, né, Antônia? Estamos presas aqui Pois é Eu vou, dia 31, eu vou pra São Paulo Porque meu apartamento tá fechado lá Desde o Carnaval Eu quero lá olhar É... Eu acho que São Paulo inteiro tá fechado Eu não tenho pra onde ir Mas eu tô doida Pra andar na rua E alguém vir me impedir de andar na rua Aí você vai ver o que é Confusão generalizada O que o Dória tá fazendo Não se faz Mas eu acho que ele não tem mais pretensão De ser eleito nem pra cítico do prédio dele Porque pelo andar da carruagem É isso que vai acontecer Você é a favor da coisa vertical lá Que defende o Bolsonaro? Eu sou Eu sou Você sabe por quê, Lu? Se alguém viesse me dizer aqui Olha, quem tá fazendo 100... Mil por cento da quarentena Não tem um caso Nova York A maioria Das pessoas que estão com Covid São as pessoas que fizeram Quarentena Que teria sido pelos delíveres Eles nem sabem ainda explicar Ninguém sabe Na verdade, ninguém sabe Ninguém sabe Agora Que o isolamento tá fazendo Meu Deus A Bahia de Guanabara É água limpa Eu nunca imaginei Eu moro em Rio de Janeiro Era 28 anos Eu nunca imaginei ver aquilo O céu de São Paulo tá azul Entendeu? Eu sou agora a favor Dessa coisa vertical Pra sempre Entendeu? Eu sou a favor de que Se não tem nada pra fazer na rua Fique em casa Porque aqui no Rio de Janeiro é sol As pessoas vão pra rua mesmo Pegar sol Vão pros botecos Beber Andar Que nem uns zumbis pela rua É isso que causa a poluição Entendeu? Vai fazer o quê? O Rio de Janeiro Em São Paulo Aquele monte de carros As pessoas na rua As pessoas não tinham a cultura De ficar em casa Mas eu acho que agora Vai ter mais Eu acho que agora Eles fizeram as pazes Com suas próprias Suas tocas Eu acho que agora Cada vez mais a tendência É a pessoa ficar em casa Eu acho que Por muito tempo Não seremos mais os mesmos Eu acho que agora A gente vai Eu acho que agora A gente vai lembrar Você acha que muda? Você acha que as pessoas mudam, Antônia? Você tem essa expectativa de verdade? Muito pouco Muito pouco Mas vai melhorar um pouquinho Entendeu? Vai melhorar um pouquinho Eu tenho certeza Eu acho que agora Todo mundo vai lembrar Lembra que todo mundo Fumava em restaurante? Quando foi a mudança Foi uma briga As pessoas resistem à mudança Foi uma confusão danada Porque ninguém queria parar de fumar Quando foi obrigatório O cinto de segurança Foi uma confusão As pessoas resistem à mudança Mas hoje Ninguém anda sem cinto de segurança Hoje, graças a Deus Ninguém fica fumando em restaurante Que é um alívio Dentro de boate A gente saiu Quando voltava A gente era um cinzeiro em pessoa Isso não existe mais Graças a Deus E agora eu acho que todo mundo Toda vez que chegar no restaurante Vai lembrar de lavar a mão Vai ter o seu álcool gel lá Eu acho que o Japão Desde sempre a gente vê As pessoas usando máscara Eu acho que pelo menos Essa coisa da higiene Vai melhorar muito mais Eu acho que as pessoas Vão ser mais cautelosas Eu acho que não vão mais Sair na rua Fazendo sexo Com sol a pino Eu acho que não vão mais Sair para a balada Para beijar dez bocas Numa noite Eu espero Eu espero Um pouquinho de forma Para melhorar Tomara Tomara que melhore Antônia Tomara que a gente possa Sair com segurança Desse isolamento Em breve Até para a gente poder Um dia se conhecer Ao vivo E em cores De perto Para eu poder te dar um beijo E agradecer por essa entrevista Aqui para o Fundo do Baú Muito bacana Conhecer mais da sua história Espero que a gente possa Numa próxima vez Gravar lado a lado Para você mostrar Mais objetos aí Do seu baú E de novo Eu convido aqui Todo o seu público Para conhecer o meu canal No YouTube Luciana Liviero E as entrevistas Do Fundo do Baú A gente já entrevistou A Ana Paula Padrão A Silvia Popovic Porchat Fábio Porchat Vem semana que vem No canal Contar as recordações Dele também A Fafi Siqueira Márcia Goldschmidt Enfim Muita gente já passou por aqui Eu tenho certeza Que é sempre muito divertido Bacana a gente descobrir Essas curiosidades Guardadas Nas recordações Do Fundo do Baú Muito obrigada Prazer falar com você Desculpa Os desencontros De antes Disso aqui Mas o dia era hoje Né? Era pra ser hoje Um beijo no seu coração Muito obrigada Tudo de bom pra você Beijo Beijo Pra nós Beijo Antônia Pontinelli Participando Do Fundo do Baú No quadro de recordações No canal Luciana Liviero No YouTube Muito bem-vindos vocês Me sigam aqui também No Instagram Luliviero Meu Twitter Luliviero No Facebook Luliviero Tá facinho Pra vocês me encontrarem aí Tchau